Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Thiago com mais um vídeo pra vocês e dessa vez aí um vídeo de Watch Dogs 2 galera, é isso aí, tô gravando aqui pra vocês, pois hoje sábado né, que você tá assistindo esse jogo, eu não vou tá fazendo live, resolvendo os probleminhas pessoais aí, então eu resolvi tá gravando aqui um vídeo pra vocês de Watch Dogs 2, continuando onde a gente parou, assistiu a última live aí viu, a gente fez algumas missões lá e não conseguia parar, era uma missão atrás da outra, mas aí a gente conseguiu tá finalizando a live, então eu quero continuar aqui a última missão né, que a gente ia fazer na live, e se você não viu a live eu vou deixar um cardzinho aqui ou aqui, tá, um dos dois lados aqui, pra você assistir e acompanhar, pra você entender a história, Eu vou deixar no final a playlist, a playlist total galera, total tá, do, desde quando a gente começou a jogar a playlist do Watch Dogs, caso você queira acompanhar ela todinha aí, beleza? Então vamos iniciar aqui a nossa, nossa missão aqui, que é olho por olho, eu vou tá iniciando ela aqui, colocando no mapa, a gente tá bem até próxima da missão, então vamos lá galera, beleza? Vamos pegar aqui um carro aqui, e esse aqui, ó, vou pegar o vermelho aqui ó, bonitão, vou pegar o vermelho aqui e vamos até a nossa próxima missão, não sei como que vai ser a missão, nunca fiz, não sei se é fácil, é difícil, e vamos ver se é uma missão longa ou não, tá? Vamos descobrir aqui juntos galera, falar pra vocês, eu tô gostando muito do Watch Dogs 2, eu joguei um, zerei um oi também tem aí no canal, caso você não tenha visto, é aquela conferida monstra, tenho certeza que você vai gostar, E aqui nós estamos trazendo aqui agora o 2 e quem sabe futuramente tá trazendo 3 aí, que já foi lançado aí né, vamos comprar ainda, que a gente não tem, caso alguém quiser dar de presente, a gente tá aceitando tá? Vamos ver aqui o que vai acontecer Nada mais, tem uma câmera de vigilância Tá, beleza, tô acessando a câmera, vamos voltar a gravação pra ver o que aconteceu Olha ele aí Acho que quem é esse merda E aí, olha lá Ah, se manda daí, Horatio É? Nossa É vida, cara Eu não acredito nisso Estão sequestrando ele, porra Temos que descobrir quem eles são Josh, reconhecimento facial Porra Esse aí tá bem claro Luiz Travino Ele é da gangue dos Tescas Dos Tescas? Ih, fodeu É, vamos ter que salvar o cara lá então Precisão saber do Travino Peguei o número dele O rastro do GPS tá sempre num prédio próximo Pondo no seu mapa Vamos ver pra onde a gente tem que ir aqui Oh, caramba Toda vez eu aperto, aperto errado, mano Tá aqui, galera Oh, fica aí Meu controle tá uma bosta Então vamos lá Pera aí, a gente veio daqui Vamos ver se nosso carro ainda tá aqui, né Se tiver, a gente vai com ele mesmo Já roubaram nosso carro, legal, né Tá legal pra gente roubar aqui Não tem, vamos correr Bom, lembrando, galera Que esse vídeo aqui não vai ter cortes, tá Eu não vou tá cortando o vídeo Vou tá Aqui, ó Estacionado pra gente, ó Vou tá colocando o vídeo Inteiro aqui Do jeito que vocês estão vendo aqui, tá Não vai ter cortes Não vai ter nada E lembrando, se você é novo aqui no canal Ainda não é inscrito Se inscreve aí pra ajudar o nosso canal Eu tô quase batendo aí Uma meta Vamos ver se a gente consegue bater Ai, opa Os 4k aí, galera Até o final de fevereiro Será que é possível Eu acho que a gente consegue Eu acho que a gente consegue A ajuda de vocês A gente consegue bater essa meta aí Fevereiro, março Comecinho de março aí Eu acredito que é possível sim Eu gostei desse carro, hein Parece muito isso, bicho, né Nada a ver Mas vamos lá Vamos fazer essa missãozinha aqui Como aquela lá foi uma missãozinha Não foi bem a missão, né Se for ver Vamos fazer essa parte aqui Pra gente poder tá finalizando O nosso vídeo aí Chegamos até uma casa aqui Vamos ver Se você já jogou esse jogo aí Deixa nos comentários aí, tá Qual foi a sua experiência Se você gostou do jogo Se não gostou Se achou que deveria Ter mais ação ou não Deixa aí nos comentários O que você achou, beleza E o que você tá achando Do vídeo aí também, é claro Ajuda demais Já era Já era Tá era Ele morreu, pessoal Cê tá era, Josh Ele tá morto Ai meu Deus Marcos, sai daí agora Caralho Não, peraí 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 Você é esperto, né Não, não Não, não Vai logo, Marcos A pessoa vai chegar, velho Não tem que dar fuga na polícia Aí você quebra nós, mano Não, ainda não Ah, ele vai atrás dos caras Boa, Marcos É o que eu faria também A gente precisa de carro Uma pé Quero rastrear esses otários Atividade telefônica em comum por perto Muita Quase aqui do lado Aqui, ó Ah, invado o esconderijo dos Tescas É isso? Tescas, eu acho É um nome estranho Tá, a gente tem que chegar ali Certo Uma câmera Tá, tem uns caras ali A mina Tem que pegar essa mina aqui, né Show Quem tá não Quem tá não Quer te pegar, viu Se pá nem é ela que tem que pegar, hein Tá, beleza Eu vou me deixar no jeito aqui, ó Ah Tá, tem que chegar lá em cima Lá e tem Tem carro aqui, tá Beleza Ali abre Show Vamos entrar aqui Porra, um cachorro, velho Aqui É mais choque Acho que tá parejando Cachorro Maldito, mano Vem cá, vem Vai checar Se achar algum pinte perderro Dá um jeito Bora ali E aí É, eu acho que deu ruim pra nós aqui Chamou reforço Agora danou-se Piscagada Piscagada Mas vamos lá Já fizemos a bosta, né É, acho que por aqui Ai, cachorro Calma aí, galera Calma aí Dá a volta Vamos dar a volta Vamos dar a volta Vamos dar a volta Traímos os caras pra fora já Agora vamos dar a volta Tá, por onde agora? Esse aqui é armado Esse aqui é armado Se os caras vêm Tá, a gente tem que subir, mano Arrumar um esquema pra subir, galera Eu vou subir Pera aí Comencem a buscar esse objeto Tá, manha Sempre tem algum lugar pra gente escalar Sempre tem Opa, tem que ter um controlador aqui Controlador, alguma coisa Calma, queijo, vai Deita aí Pô, você deve pra entrar ali E aí, então esse cara não fez nada Filho de uma puta Ah, esse aqui já foi Dá pra subir aqui Dá Nós vamos matar Ganham Amor, galerinha Tem de tudo um pouco Cocaína, jogatina, extorsão, erva Mais cocaína Nomes? Sim Beleza, tenta descobrir quem foi que pegou o orelha Vai dormir, filha, você vai dormir Merda, avós Correu, avós Tudo bem Quero que os Tesca saibam que eu tô atrás deles Incendeia alguma parada Isso Vou queimar a plantação É bem aqui Eles usam pesticidas ilegais Opa Grande quantidade é super inflamável Eu vou trocar o sistema de irrigação pelo de pesticida Daí tu inunda a plantação com ele e taca fogo Beleza Tá, você me ligou Tô na moita Ah Embaixo, deixa eu ver Embaixo Aí, irmão O sinal tá cortando Bora iniciar o show Beleza Isso deve chamar a atenção deles Sai logo daí A gente tá vasculhando pra descobrir o próximo alvo Já era Fala comigo, irmão Que madres Vai ver o que tá pegando Corre, agora corre, negado Agora é só correr Preciso de um carro, mano Vai, vai, vai Rápido, rápido Sai do raio Sai, sai, sai Corre, 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 Marcos Corre, corre Preciso de um carro, velho Não vai dar ruim pra nós Sem carro aqui vai dar ruim, ó Vai dar muito ruim pra nós Não tem onde se esconder, ó Deu ruim Vamos tentar aqui Vamos tentar Caraca Que treta, velho Vou descer ali, ó O que tu precisa, cara? Olá Alô Puta madre Dá pra subir aqui? Vai, sobe, sobe, Marcos Não sobe Pô Putz, querido Você é um vacilão, hein, Marcos Boa Agora é só escapar aqui, galera Pra que finalizar essa missão aqui Armar aqui, né Vai que Vem alguém aqui, não sei E é isso aí, galera Ó Cuida dos perseguidores Já estão fugindo, já Aqui já era Pode despistar aqui, ó Escapando Não, vou ficar aqui Não vou sair, não E é isso aí, galerinha Tá curtindo o vídeo, ó Não esquece de aquele likezão Pra fortalecer aí, beleza? Deixa aquele likezão Pra fortalecer aí Nosso humilde trabalho, hein Opa Escapando Boa Missão concluída, galera Vou pegar um carro aqui Vou pegar um carro aqui Vou meter o pé Já era Missão concluída com sucesso Isso aí Isso aí, vamos ver se vai chegar Alguma mensagem pra gente Aqui, alguma coisa Vamos afastar Sempre chega alguma mensagem Depois, é que a gente termina Isso que é pra esperar Vamos ver Agora os otários já sabem Que estamos atrás deles É hora de pegar pesado Show Estamos contigo Eles vão despachar Um carregamento gigante de coca Marquei no seu mapa Destrói a coca Pra zoar os tescas com força Aí sim E é isso aí, galera Tá aqui, ó Mais uma missãozinha Pra gente tá fazendo Porém, como eu falei A gente vai tá trazendo Sempre em lives pra vocês Ou em gameplays Assim como essa Que você acabou de assistir Nesse momento Nossa próxima missão aqui Vai ser essa aqui Vim até aqui E destruir o carregamento de coca, né? É isso mesmo Ao objetivo Encontre O batedor do dead sack Tal No porto Tal É isso mesmo, galera Só que vai ficar pra Próximo vídeo Ou até mesmo A nossa próxima live aí, beleza? Espero que vocês tenham cortado Gostado do Nosso Nosso vídeo Da nossa gameplay Se gostou Deixa aquele like Compartilha com seus amigos Suas redes sociais E ativa o sininho Pra não perder nada Do que ver no canal E tamo junto, galera Muito obrigado Valeu Até a próxima Fiquem todos com Deus E eu Fui Fui Fui